Bem amigos, como podem ver, onde há uma obra na Ilha Terceira, lá está o Arte e Pedra presente, com os seus materiais, com o seu peladur, com os seus mármores, enfim, o Arte e Pedra está por toda a ilha, a Arte e Pedra tem a sua sede ali na zona industrial de Angra do Heroísmo, é o nosso amigo João, que está sempre em ação, bem, e agora pelo nosso amigo João, cá vou eu, epá, está aqui uma tarde espetacular, uma tarde espetacular, e cá vou eu aqui, passando aqui, junto à nossa senhora da ajuda na Vila Nova, vou ao encontro de João, porque a gente, a gente vamos jantar, é, jantar, é, a malta precisa, muita ação, muita energia, e aproveitar a vida, isso não está para graças, isso não está para graças, portanto, a gente nunca sabe o dia da manhã, é aproveitar cada momento de vida, cada momento de vida, porque isto está, isto está dessa maneira, isto está dessa maneira. Bem, amigos, e é assim, olha, como podem ver, está aqui uma tarde linda, epá, de manhã choveu, caiu em uns algo a sério e tal, epá, mas agora está a porrer, isso é como se costuma dizer, março, marcegão, de manhã, focinho de cão, à tarde, tarde de verão, é, isto está assim, e, ah, mas a gente tem que levar a vida, isso é uma passagem, vocês sabem como é, temos que levar a vida com energia, coisas boas, epá, coisas para chatear e problemas, o ser humano está cheio de problemas, mas a gente não quer problemas, a gente quer, é, é, arredar-se deles, porque a vida, a vida é um momento, é um momento, e então, lá vou mais um amigo João, epá, a gente vamos, parece que hoje vamos comer um peixinho, um peixinho, olha, e estamos chegando aqui à Ribeira da Areia, a Ribeira da Areia, logo aqui mais à frente tem a casa da avó da Jenny, ai, tanto que aquela tia, que a avó da Jenny andou aqui, nos seus tempos, de rapariga nova, andou, que se trabalhou, lavou aqui nessas pias para aí, veio buscar algo aos safaris, as vizinhas, as folhas de milho, isso era muito diferente, digamos que há, há 70 anos atrás, era muito diferente, olha lá, está a casinha da avó da Jenny, ó, ó, está, ó, é essa aqui, mesmo aqui que a porta virada para cá, ó, e tem, ó, e tem as janelas abertas, está a arrejar, está a arrejar com esse bom tempo, e, é assim, pá, a vida, tantas recordações que aquela tia tem deste lugar, o que se andou aqui nesses caminhos, antigamente, caminhos ainda de terra e de pedra, bem, e cá já estou eu, já, agora já estou no carro do, do, do amigo João Neves, nós estamos a chegar aqui ao Monumento de Toiro, aqui, e aqui à Praça, aqui à Praça de Toiros também, e já estamos aqui na nossa cidade, pá, isso, isso parece lá as vegas, pá, parece lá as vegas, estamos aqui já em Angra do Heroísmo, vamos a caminho, a caminho que a gente vai, e, então, deixa-me sequer, vamos, estamos aqui, estou aqui a chegar aqui ao Largo, tem aqui a estátua, essa estátua antigamente do Álvaro Martins Homem, que antigamente estava era na Praça Velha, no meu tempo, quando eu vinha mais a minha avó para a cidade, pela mão dela, com cinco anos, e pá, já há muito ano, caramba, também temos aqui, já, mais um fast food, aqui na, 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 na Ilha Terceira, aqui há uns anos, não, não havia nenhum, diziam que nadava, agora, em cada canto, a malta já chegou, pá, o desenvolvimento, a nível mundial, pá, agora já tem aí vários, temos aqui a passar, também aqui é onde era a Antiga Ieda, onde era a Antiga Ieda, depois temos aqui, mais abaixo, um hotel, também um hotel, que foi, foi inaugurado, acho que foi o ano passado, e agora, já vou eu aqui, também, na Rua de São Francisco, tem uma parte ali que está a arranjar, esta já está pronta, eles agora estão a pôr a calçada, aqui com a dada, já não é em terra, mas sim com o semente, por baixo, isso agora é para aguentar, é para aguentar, se não, isso está sempre para as covas, estava sempre para as covas, e, olha, estamos a passar aqui na Praça Velha, é pá, daqui, é, daqui temos em março, abril, maio, é, daqui a dois meses e tal, pá, temos aqui nas São Joaninas, nas São Joaninas, e, pá, e quero ver se vão fazer aqui um grande show, um grande show, mais um, aqui na Praça Velha, mas é mesmo uma coisa que me dá, pá, sempre em ação, com muita energia, alegria para o nosso pessoal, olha, e o pessoal tem que apostar aqui nos nossos, pá, deixem-se de tretas, pá, deixem-se de tretas, e apostem aqui no nosso pessoal, da nossa ilha, pá, se a gente não gostar dos nossos, quem é caso que estou há, né, deem, deem lugar aos outros de fora, que os outros de fora nunca chamem a gente para nada a ir para fora, a gente, amassem-se, amassem-se para baixo, se que muito se abaixa, muito se amasse, o culo aparece, e é assim, bem, isso agora para a frente é que é caminho, e, olha, e cá estou eu já, aqui, mais João, já a comer um cajinho, ó, João, a coisa vai, a coisa vai, já estamos aqui a comer um cajinho, com massa de melaguete e tal, pãozinho aqui, bom, temos uma vinhaça, olha, 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 olha para isso, aqui, a arjar já esta vinhaça, é assim, pá, é assim aqui na nossa ilha terceira, pá, e na tarde anada temos o verão, o pessoal a chegar, os nossos amigos aí de fora, a chegar aqui para a terceira, para comerem também um peixinho, uma carninha boa, para darem uns mergulhos no nosso mar, verem as nossas festas, a nossa tourada, pá, olha para isso, aguenta povo, e temos inquietos para chegar aí o tempo que, e o pessoal aí a chegar logo de manhã, eu às seis da manhã, levantar-me às seis da manhã, naquelas manhãs calmas, boas, ouvir os cagarros logo de manhã, e o mar, o mar ali, o som aqui do mar aqui, junto aqui à minha casa, pá, e a gente a ir esperar, e ver aqueles aviões a chegar, a chegar cheios de gente, com alegria, para chegarem à Ilha Terceira, e se consola-me, a vida, o que é a vida sem, sem essas alegrias, sem, sem a gente levar uma vidinha, mais ou menos, e depois tudo se acaba, isso nada dura eternamente, depois vem a velhice, e depois vem a, a macaca negra, filha da mãe, tal pena, tal pena que era, mas um gajo tem uma pena, tal pena a gente ainda viver para sempre, uns milhões de anos, sequer por aí abaixo, sequer um milhão, para um milhão, tal pena, mas mesmo assim, mesmo assim, com esses aninhos, a gente ainda pode aproveitar uma cozinha, a pena é os seres humanos, para os seres, olha para isso, mágica, os seres humanos, serem ruins, e guerras, e problemas, 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 podíamos estar todos aqui nesta terra, cada um a viver na sua terra, em paz e sossego, cada um a tratar da sua vidinha, até nas suas cozinhas, em vez de gastarem bilhões em armas, para matar o ser semelhante, e que tal raça, filha da mãe, a gastarem bilhões, mas pronto, isso é assim, isso é a minha ideia, mas isso está assim, dessa maneira, bem, ora, já comemos uma cozinha, foi um espetáculo, um belo pechinho, agora, já está, uma de manhã estava a chover, agora também já está a chover, e, e agora vamos até a casa, barriguinha cheia, poucos baldões, isso está consolando, bem amigos, olha, um grande abraço para todos, e fiquem bem, fiquem na graça de Deus, por todo o mundo, um grande abraço para todos, e voltaremos com outros vídeos, se deixe de dizer. Quem vem à Ilha Terceira, vena e lenteira, o que gosta de ver, vê gente a trabalhar, e a festejar, para se entreter, logo que o ano começa, a primeira peça, é o carnaval, a ilha inteira se levanta, toda a gente canta, é o festival, vem ver a ilha a cantar, com festa pela ilha inteira, vem ver a ilha a dançar, vem participar, da ilha Terceira, vem ver notícias aos ramos, campos por elas cobertos, é aqui que nós moramos, e te esperamos, de braços abertos. Pelo Espírito Santo, há festas de encanto, de valor e querer, os impérios desta ilha, são uma maravilha, que dá gosto ver, à volta de cada império, há sempre um mistério, que graça contar, e por altura dos burros, há pão para todos, e vinho também. Vem ver a ilha a cantar, com festa pela ilha inteira, vem ver a ilha a dançar, vem participar, na ilha Terceira, vem ver notícias aos ramos,